Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje vamos para mais uma história. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta! Música No começo de 1964, o Renault Gordini acumulava 15 vitórias nas pistas, em 15 provas na sua categoria. Mesmo com a melhor garantia de sua categoria, 6 meses ou 12 mil quilômetros, adquiriu a fama de carro que quebrava muito. Em função dessa má fama, a Willis resolveu realizar um evento de longa duração para provar o contrário. Uma propaganda do Renault Gordini foi idealizada pelo publicitário Mauro Salles, que atendia a Willis, que decidiu mostrar ao consumidor sua resistência. Um Renault Gordini foi escolhido aleatoriamente pelo delegado da FIA na linha de montagem da fábrica da Willis Overland do Brasil em São Bernardo do Campo. E quando saiu da linha de montagem, todos os presentes colocaram suas assinaturas sobre ele. Música Tudo começou no início do mês de outubro, quando uma equipe de operários remodelou completamente as instalações existentes e construiu novas no autódromo de Interlagos em São Paulo e recapiou quase todo o circuito externo. A pista foi medida conforme disposto em regulamentos internacionais e em toda a sua extensão de 3.213 metros foi traçada uma linha, denominada Linha de Records. O autódromo estava pronto. Música Dias depois, chegava para França o Sr. Paul Massonet, encarregado de missões especiais da Federação Internacional de Automobiles. Sua tarefa, supervisionar um empreendimento inédito no país e na América do Sul, realizado sob a fiscalização do Automoto Clube Estadual de São Paulo. A conquista de recordes internacionais de automobilismo para o Brasil. Música Essa prova de resistência e de velocidade, realizar-se ia com um carro totalmente brasileiro de construção de série. Música O Sr. Arrigo Esquarzone, presidente da Comissão Técnica do Automoto Clube Estadual de São Paulo, acompanhado pelo Sr. Oscar Malzone, presidente da Diretoria da Entidade Paulista, escolheu, ao acaso, um veículo normal na linha de montagem. Autenticaram-no em companhia dos diretores daquela indústria e dos representantes da imprensa. Todos os presentes acusaram as suas assinaturas no veículo escolhido. E este carro, até a pouco incógnito entre os demais da linha, foi assim predestinado a se tornar campeão do mundo, realizando a façanha de rodar ininterruptamente, dia e noite e 22 dias, numa distância equivalente a mais de uma volta ao redor do mundo. Este carro iniciou no circuito externo do Autódromo de Interlagos uma das maiores provas de resistência em circuito fechado, jamais realizado em todo o mundo, em relação ao resultado obtido na categoria AI do Código Desportivo Internacional da FIA, de 750 a 1.006 centímetros cúbicos. De 26 de outubro a 16 de novembro de 1964, o Renault Gordini, conduzido pela equipe oficial de competição da Willis, que fez um revezamento na direção do carro a cada três horas de rodagem, foi conduzido por Luiz Antônio Greco, Birde Clemente, Carol Figueiredo, Danilo de Lemos, Francisco Lameirão, Geraldo Meirelles Freire, José Carlos Patti, Luiz Pereira Bueno, Vitório Andreata, Valdemir Costa e Wilson Fittipaldi Jr., rodando sem parar durante 21 dias e 10 horas, completando 50 mil quilômetros, num total de 514 horas, 37 minutos, 14 segundos e 93 centésimos. Segunda-feira, 26 de outubro, 8 horas, chegou o momento da grande largada. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Seguindo uma escala previamente estabelecida, inicia-se a rodagem contínua. A equipe de cronometragem começa a movimentar-se, efetuando os primeiros registros oficiais de tempos por volta. Pouco depois, uma intempérie castiga interlagos. Chuvas violentas inundam a pista dificultando o trabalho dos pilotos. E a equipe Willis, além dos naturais óbvices de tal prova, teria contra si também as inclemências do tempo. Luiz Antônio Greco, chefe da equipe, está preocupado. Em virtude das chuvas, o carro que completava as voltas em 1 minuto e 52 segundos, baixa o seu tempo para 1 e 58. Depois deste primeiro temporal de grande violência, o sol volta a brilhar, secando paulatinamente a pista. O Greco já está mais satisfeito. A velocidade do veículo volta à média previamente estabelecida. 1 minuto e 49. O Renault Gordini completou 22 dias de rodagem até as 18 horas do dia 17 de novembro de 1964. A rotina se estabelece em interlagos. Os jornalistas elaboram noticiário a cada hora transcorrida. A velocidade e a direção do vento, bem como a temperatura e umidade, vão sendo registradas de hora em hora. Foi instalado pela FAB um anemômetro para medir a intensidade e direção do vento que influem sobre o rendimento do carro. FAB um anemômetro para medir a intensidade e direção do vento. FAB um anemômetro para medir a intensidade e direção do vento. Diariamente às 8 horas da manhã, o carro sobe no box elevado para efetuar a lubrificada de óleo, normalmente necessários depois de uma rodagem ininterrupta de 2.400 km, corridos a uma velocidade de cruzeiro sempre superior a 105 km horários. A presença atenta de um dos comissários técnicos que registra todas as ocorrências, a equipe procede também a uma rápida revisão geral. No dia 31 de outubro, uma camada de cascalho e pedregulho soltos pela chuva fez o carro bater no barranco depois da curva 3. A carroceria do veículo foi séria intertingida, mas as suas partes mecânicas permaneceram intactas. O carro volta à pista para prosseguir na conquista de novos recordes após ter descrito já 3.717 voltas. Com a falta do para-brisa em meio ao mau tempo, os pilotos sofrem e os médicos de plantão fazem exames antes e depois de cada turno. O abandono do autódromo de Interlagos, desguardecido de cercas, quase provocou tragédia. O carro somente não atropelou cavalos soltos na pista devido à perícia dos pilotos. Na manhã do dia 29 de outubro, quando estava sendo dirigido por Bir de Clemente, derrapou na pista atingindo um barranco e capotando em seguida, no final da reta, junto à então curva 3. Mesmo avariado, continuou a realizar o teste. O carro em condições normais de pista chegou a obter uma média parcial de 104,1 km por hora. No entanto, computadas as paradas para troca de pilotos, pneus e reabastecimento, a média total geral alcançou 97,1 km por hora, considerando os 22 dias de rodagem. Aqui é... Ah, isso daí é o record. É o record. Eu capotei o Gordini. Esse carro fez, em 21 dias, ele fez 51 mil quilômetros. E eu capotei esse carro. Mas mesmo capotando e tudo, esse carro, a velocidade dele, máxima do Gordini, específica, era 116 quilômetros. Nós fizemos 97 de média em 21 dias. Eu ainda com as paradas, ainda com a capotada que eu dei. Foi uma vergonha que eu passei na minha vida. Por quê? Por quê? Putz, é porque a Uiris tinha investido em uma nota. A Uiris asfaltou o anel externo de Interlagos, depois de 20 e tantos anos que não tinha sido tocado. Foi o primeiro toque no piso de Interlagos. E investiu em alojamento, tinha restaurante, tinha refeitório, sala de lazer, sabe? Tinha tudo, ambulatório, tudo. Tinha tudo lá. E foi um investimento terrível. E eu, naquela monotonia de guiar aquele carro, era pé embaixo o tempo inteiro, porque nós éramos 97 de média, com um carro que andava 116, imagina. O tempo todo. E eu, aquele asfalto novo, a gente passando sempre no mesmo lugar, aquela monotonia, sabe? Era pé embaixo, mas pra gente era muito devagar aquilo lá. Uma hora eu bobeei e tinha um colchão de pedrisco, na curva 3, porque o carro sempre passava no mesmo lugar. E ele ia soltando aquele farelo do asfalto, né? Uma hora eu entrei lá e não consegui sair mais. Nossa, aquele carro não parava mais de virar. Plá, 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 plá. Mas aí já com cinto de segurança. Não, cinto de segurança. Não tinha cinto de segurança nessa época, Jô. Não tinha. Mas cinto de segurança é agora, coisa de agora. Não tinha. Eu cheguei no box com aquele carro, todo torto. Sorte que ele caiu em pé. Eu nunca me esqueço que o Luizinho Peregrueno, Luizinho Peregrueno, que a gente chamava no bico, ele tinha um bicão, não. Sempre cara de brabo. Ele olhou pro carro, falou pro grego, não precisa me falar quem que fez isso. Ele tava dormindo. Cara, ele era campeão. O campeão era eu. Mas o campeão era pra me escolher em barro. O Renan Gordini quebrou vários recordes e estabeleceu diversos outros, sendo 25 internacionais, 10 de distância e 15 de tempo, 54 brasileiros, 28 de distância e 26 de tempo, e 54 paulistas, 28 de distância e 26 de tempo. Muitos desses recordes ainda se mantêm pelo antigo Renan Gordini. E os nomes de seus pilotos do teste estão em posição de destaque nos anais da FIA em Paris, na França, até a data de hoje. Depois da conquista, a Willys Overland do Brasil fez uma maciça campanha publicitária mostrando o seu feito, a fim de desmistificar a má fama do carro. Transcorridos oito dias de permanência na pista, o senhor Sérgio Brotero Junqueira assinala o primeiro recorde automobilístico internacional na história do esporte do Brasil. O carro brasileiro torna-se campeão mundial. Os recordes sucedem-se continuamente. O teimoso veículo supera diariamente as suas próprias marcas anteriores e devora distâncias, aproximando-se da meta estabelecida. O desempenho do carro corresponde a mais de três anos de uso normal, numa velocidade média geral, que será de mais de 97 km por hora e sem qualquer problema de ordem mecânica. No vigésimo primeiro dia, a expectativa é grande e o nervosismo geral domina os presentes. Falta só uma volta para atingir a meta prevista. 50 mil quilômetros rodados em circuito fechado, de acordo com o Código Desportivo Internacional. O veículo percorre os últimos metros do grande marco da indústria automobilística brasileira. O senhor William McPierce, diretor-presidente da Willis, dá a bandeirada de chegada na presença do general Santa Rosa e do senhor Oscar Malzoni. O júbido é grande. Grego é saudado pelos presentes. Todos festejam o acontecimento ímpar no automobilismo brasileiro. 130 récords de tempo e distância e o campeonato mundial, através de 24 récords internacionais na classe G, chegou ao seu final. Não, ainda não. Grego, aproveitando as excelentes condições mecânicas do carro, resolve prosseguir até completar o vigésimo segundo dia, conquistando mais três récords, dos quais um internacional. Em 2024, durante o Festival Interlagos em São Paulo, a Renault fez uma homenagem em comemoração aos 60 anos do recorde mundial de resistência com o Renault Gordini. Além de reunir pilotos e famílias de pilotos que estiveram presentes na época do feito, uma volta simbólica no circuito em veículos históricos da Renault foi realizada. O desfile teve a presença de diferentes modelos Dufine, Gordini e Interlagos, além de um Renault R8 Gordini 1300-1965, usado por Berdy Clemente e Emerson Fittipaldi em competições, hoje pertencente ao colecionador Maurício Max. Um momento histórico para registrar um grande feito da indústria automobilística brasileira. O ano era 1964. O Brasil vivia uma época de transformações e sonhos com uma indústria automobilística em franca expansão. O país começava a escrever sua história de forma inovadora. A Willys Overland produzia cargos sob licenciamento da Renault. Além do esportivo Interlagos, os modelos Dufine e Gordini eram reconhecidos pelo público pela maternidade, confiabilidade e, principalmente, pelo desempenho. Grande em espírito, o Renault Gordini refletia a paixão dos anos dourados, tendo uma grande missão, mostrar a forma mais prática possível, a sua qualidade, durabilidade e resistência. Em 26 de outubro de 1964, um aleatório Gordini saído direto da linha de produção foi lançado em um grande desafio. Realizaram um teste de longa duração no anel externo de Interlagos, no autódromo José Carlos Pace. 11 pilotos fizeram parte dessa história. Nos bastidores, mais de 100 profissionais ficaram instalados em Interlagos durante a maratona. Durante 22 dias, a pista foi seu pau, rodando sem parar e trafegando a maior parte do tempo perto de sua velocidade máxima, ao recorde 118 km por hora. O caminho não foi isento de provações. A pista recém-assaltada foi prejudicada por uma intensa chuva que fez com que o Gordini capotasse, o que parecia ser um pesadelo. Amassou sua nataria, mas não sua alma. O teimoso Gordini continuou sua jornada incansável, desafiando o tempo e os limites. Em 17 de novembro, o Gordini cruzou a linha de chegada, não só vencendo o recorde, mas virando uma lenda. Com 51, 233 km rodados e 133 recordes, sendo 25 internacionais, 54 nacionais e 54 estaduais, o carro mostrou que pode alcançar a grandeza. 60 anos depois, seu feito extraordinário ainda é dígima de aplausos e continua a brilhar como uma estrela imortal. Sua jornada não foi apenas uma maratona, foi um épico de resistência e paixão. O teimoso nos lembra que nas estradas e na vida, os maiores feitos surgem na persistência e no sonho. Em cada curva da pista e em cada batida do coração, sua lenda vive, inspirando gerações a acreditar que mesmo nas adversidades, é possível alcançar a eternidade. Aqui finaliza mais uma história do Quinta Marcha. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo com uma nova história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho